PENSA RÁPIDO mas eles querem mais Querem mais porque isto não chega Realmente só milionários árabes para olhar para uma torre de gigante Baixinho Nós queremos mais e como é que eles sabem até quando é que a torre deve parar ou não Isto é assim, vamos construir e até dar, percebes? Vamos vendo Quando morrerá alguém na construção Pá, aí há um ambiente para desconstruir Para ficar inconsciente, pessoal O oxigênio rarefeito Quanto ao projeto, ainda se sabe muito pouco Mas dizem que os últimos andares têm uma vista lindíssima Ah, pois, imagino E privilegiada, sabem a vista privilegiada para onde? Para Portugal? Para as nuvens Não, para a lua Para a lua Porque é meme em cima, a piada é esta Porque é meme Está meme ali Tu saldas, ui, estás lá Está meme E quando eu assisto penso nas questões práticas Vocês já pensaram o que é, por exemplo, 160 andares? É muito Joana Cruz, esquece-se das chaves Eiii Como é que é? Eiii Vai subir? Se o valor tiver variado, não vou de certeza É tipo morar em cima do bom Jesus de Braga, não é? Exato Lá é de cima E agora, imagina que esqueces de uma coisa mais grave Um bebê Ou um bebê não É um bebê, esquece o bebê Não vale acontecer de esquecer um bebê Ah, há pessoas que esquecem Esqueces-te do bebê Como é que é a conversa do casal cá em baixo? Não Querida, pá, esqueci-me do bebê, é chato Mas a pergunta é esta Até que ponto é que nós precisamos deste bebê? E aí, ó Salvador Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Go! É É É